Pessoal, beleza? Primeiramente, colaboração especial a todos vocês, pra quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco e esse aqui é o Frederico. Ô, não vai fazer sacanagem não, viu? Tô de olho com você, viu, malandro? Então, gente, o gatinho tá aqui pra adoção, já tem a disso que a gente tá falando isso, mas ninguém tá aqui ali no Frederico. O que que eu sei não, nega? Ô, só eu mesmo. Eita, não. Como é que vai fazer? Aí, gente, o seguinte, quero agradecer também aí, né, a Andréia, que tá lá no Japão acompanhando a gente, ela e toda a família, né, um abraço especial para a Andréia. Ela até mandou alguns vídeos de lá, gente, agora mesmo, essa questão mês natal, ano novo, né, como que eles enfeitam lá as ruas, praças e tal. Eu vou tá mostrando no final desse vídeo, vocês vão ver que top, que legal, ok? E ela também, gente, mandou pra gente aí aquelas caixas de transporte, pra gente tá levando os cães pra mãos claros, pra passar por tratamento, até mesmo castração. E agora, ela mandou pra gente muita ração, gente. Então, Andréia, muito obrigado mesmo, vai tá ajudando muito mesmo aqui no canal, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, tá bom? Grandemente, porque muitas vezes, gente, a gente traz outros cachorros pra cá e, querendo ou não, tudo isso aumenta a despesa, né, porque é muito cachorro, né? Um cachorro que aumenta, você já vê que a ração diminui. Dois cachorros que aumentam, você já vê que a ração diminui ainda mais, né? Três cachorros, quatro cachorros, aí só vê a ração sumindo. E é por isso mesmo que a gente vê, muitas vezes, vários protetores, pessoal que acolhe, ONG, endividada, né? Por causa que, às vezes, começa com um pouco de cachorro e depois vai aumentando. Aí tem algumas pessoas que querem ainda que aquelas pessoas, elas fiquem com todos os cães ali. Só que a despesa é muito alta, né? Tem algumas cidades mesmo que o pessoal... Ô, 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 de novo, não vai sobrar nada, não. Tem algumas cidades mesmo, pra você ter noção, comenta aí embaixo quem conhece alguma, né? Porque tem algumas pessoas que acham que isso não existe. Que é a questão da questão do cão solidário, né? Que o pessoal faz, que fica... O que foi, moço? Cão solidário? Não, cão comunitário, quer dizer... É, cão comunitário, solidário, cão comunitário. Eles fazem montes claros também, né? Que levam os cachorros e cachorras pra serem esterilizadas, né? E acabam cuidando depois desses cães na rua mesmo. O pessoal mesmo vai cuidando, vai dando espaço pra poder pegar mais, levando. Porque se eles forem fazer isso e forem levar tudo pra dedicar, eles não dão conta, entendeu? Então tem muita gente mesmo que faz esse trabalho, que mora até em apartamento. Ele não consegue colocar um, dois, três, dez cachorros em um apartamento. É difícil, né? Mas, o que foi, Frederico? O que você tá fazendo? Olha o que o gato tá fazendo aqui. Ele tá passando a mão e a cabeça dele mesmo, ó. O que foi? Tá fazendo o que aí? Aí é difícil, né? Cuidar dessa forma. Mas cuidando na rua, eles conseguem cuidar de falhos. Entendeu? Então, por isso que é muito interessante essa questão do cão, né? Esse cão comunitário. O pessoal faz um projeto muito legal mesmo. E aí as cachorras não vão estar se multiplicando na rua. Aí quando a gente, por exemplo, começa a levar as cachorras, não é fácil. Levar pra esterizar, cuidar, né? E depois coloca pra adoção, ninguém quer. Aí devolve ao mesmo lugar onde que achou. Porque as pessoas que estavam cuidando antes dos cães, vai continuar cuidando do mesmo jeito. Aqui mesmo na cidade tem muitas pessoas que cuidam dos cães na rua mesmo. Coloca água, coloca comida, né? Cuida mesmo dos gatos, cachorro, né? Inclusive mesmo a moça que trouxe esse gatinho aqui, ó. Junto com aqueles outros dois que infelizmente tava tão precário a situação que os outros dois não aguentou nem algumas horas, né? Acabou infelizmente falecendo. Eles estavam com um cheiro muito forte mesmo de carniça. Tava naquela situação. Esse gatinho aqui, ele tá trocando pelo. Pelo dele tava um pelo feio, né? Agora tá trocando pelo. Porém, eu tenho que ver com o veterinário pra dar uma olhadinha nele. Que ele tá tipo uma sarminha na orelha, na cabeça. Mas dá pra ver que tá trocando pelo, né? Então, nas patinhas dele eu tava bem pretinha. É, traseira e dianteira. Só que dá pra ver que ele tá tipo uma coceirinha, tá vendo? Então tem que ver o que que é. Você não vai pra lá onde você vai rasgar o sofá. Então também tem que ver o que que tá acontecendo. Então é muita coisa. Mexe com uma coisa, mexe com outra, né? E é complicada essa situação. Aí tem alguns lugares mesmo. Eu tô falando que o pessoal castra os cães e coloca na rua de novo. E o pessoal continua cuidando. Aqui mesmo tem um lugar que o pessoal coloca água, coloca comida e cuida, né? A moça mesmo que trouxe os gatinhos pra cá foi a Jamile, né? Ela sempre, gente, tá trazendo ração aqui pra os cães. E agora mesmo trouxe até, né, um local mesmo pro gato. Dá uma cagada, né? Pra colocar areinha. Comprou também vasilha. Tá trazendo ração direto pra ele. Tá trazendo pate pra ele. Tá falando... Daqui a gente, gente. Tá criando o gato aqui em casa, né? Ela tá ajudando com tudo. Então muito obrigado, Jamile. Deus abençoe. E o seguinte, gente. Além disso tudo, né? A Andréia mandou pra gente bastante ração. Vai tá ajudando muito mesmo. Mandou também aqui, olha só. Vou tá mostrando pra vocês aqui. Nessa sacola aqui, ó. Bastante Nexgard, gente. Isso aqui é uma coisa muito boa pra gente ter em casa. Isso aqui ajuda muito mesmo, né? Manter controle de pulgas e carrapatos, né? Esses parasitas aí. E, infelizmente, acabam com a saúde do animal. Gente, é Nexgard com força, hein? Acabou? Tem mais aqui, ó. Acha que acabou? Tem mais aqui também. Tem mais outro aqui. Né? Tem ruim? Calma, Gab. Tem mais aqui. Então tem Nexgard aqui para os cachorros. E além disso, pra poder manter a higiene do local, a gente sempre tá usando Herbal Vete. Ela mandou pra gente mais dois, ó. Então isso daqui ajuda muito mesmo no controle. Outra coisa muito importante também. Segundo informações, o Herbal Vete, ele é muito bom também pra você tá passando na sua casa. Inclusive, mesmo também no estabelecimento. Isso aqui não é só pra lugar na onde que mexe com o cachorro, não, gente. É bactericida, fungicida. Esses negócios, né? Vericidas e tudo. Então até mesmo, gente, essa questão aí dessas bactérias. Ô, vem pra cá. O que eu disse aí, viu? Esses vírus, gente. Isso daqui ajuda muito. Na onde que tem problema com sinomose, parvovirose. Limpar o ambiente, né? Com Herbal Vete é demais. É muito bom. Mas também tem outra questão, né? Pra poder estar evitando essa questão mesmo do convite e tal. Lavar a casa, né? Com Herbal Vete ajuda muito também. Tá bom? Então cada vez mais proteção você tiver na sua casa, melhor. Então, Andréia, muito obrigado mesmo. De coração. Muito obrigado por tudo. Tá certo? Eu vou estar servindo os cães. E outra coisa, gente. Isso aqui vai estar ajudando. Ei! Não, moça! Oh, meu Deus! Não, 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 não. Vem cá. Faz isso, não, moça! Moça, o gato vai acabar com o meu sofazinho. Faz isso, não, moça! Deixa eu dar uma dor no coração. Depois das duas, eu me sofro. Eita, não. Faz não, moça! Pra que você fazer isso? Hum? Então isso aqui vai estar ajudando muito. Então, Andréia, muito obrigado. Um abraço especial aí, né? Para os seus filhos. Para toda a sua família, né? Deus abençoe muito mesmo, grandemente. Um abraço especial para todos vocês que estão. Acompanhando todos vocês que já chegam clicando aí no joinha. Que Deus abençoe. E todos vocês também que ainda não clicou, mas vai clicar. Então, clica nesse joinha e quem puder, compartilha. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Os vídeos aqui, gente, vocês estão reparando que estão bem variados? Tipo assim, é tanta coisa para mim falar, é tanta coisa para me mostrar, é tanta coisa para me mexer, que não tem como. Às vezes eu ficar dividindo em vários, não. Porque se eu for dividir em vários, gente, viram uns 10 vídeos. Então, eu procuro colocar em um só. Então, paciência, beleza? Quem puder aí, quem não tiver paciência, tem minhas minhas que eu tenho que colocar aí, né? Em a estreia, para o pessoal ficar batendo papo junto, comentando, interagindo, né? Para o pessoal trocar ideia um com o outro em tempo real. Assistir o vídeo em tempo real, né? Isso daí é muito bom mesmo. Deus abençoe todos vocês aí. Que hora que aparece, que a estreia, vai lá. Ativa o sininho da estreia, que assim, na hora que for começar, você já recebe a notificação, né? Tem muita gente que a gente coloca a estreia, muita gente não recebe. Então, é bacana. O pessoal aí que sempre está acompanhando. Que Deus abençoe, tá bom? E a cachorrinha que a gente pegou ontem, que estava faltando boa parte do pelo e o couro. A pele está bem machucada, com bastante ferida, perto da boca. Ela está com bastante pulsa aí nas pernas. Então, gente, aquela cachorra está com muita infecção. Entrei em contato com o veterinário. O veterinário não está na cidade. Mas, mesmo assim, ele já olhou tudo certinho, as imagens que eu mandei, né? E ele já identificou bastante coisa na cachorra. Inclusive, ela precisa fazer exame de leite maniose, ok? Mas a gente vai entrar já com o tratamento. Já passou já o quê aqui, né? Para a gente começar o procedimento com ela. E eu já comprei os remédios, né? Já está lá embaixo tudo certinho. A gente vai estar começando aí o processo, né? Para poder estar cuidando daquela cachorra. Porque a situação que ela estava... Gente, é lamentável, né? É uma situação decadente. É uma situação muito triste. A cachorra naquela situação ali. Fala que ela assistiu o vídeo e assista. Assista lá para você ver. A bichinha chega e estava tremendo. E ela estava sentada assim, tremendo, tremendo, né? Tremendo. Então, tipo, dá para você ver que a cachorra está bem fraca, né? E ela já tinha coçado muito. Tinha arrancado a pele. Boa parte do corpo dela está sem a pele, né? Então, ela é bem delicada. Eu dei um banho nela porque ela estava com um cheiro muito forte. Acho que nunca tomou um banho na vida. E o cheiro, quando o cachorro está dessa forma, quem nunca mexeu, não tem noção do cheiro que é. E se você já sentiu o cheiro de carniça, como que é? Carniça que é cheiro de carne podre, não é? Carniça. Que é o fedor desagradável. Mas tem vezes que o cheiro é pior do que a carniça. O cheiro, muitas vezes, é pior do que a carniça. Que é cheiro de infecção. O cheiro de infecção, para quem nunca sentiu, é um cheiro que ele entra no nariz da gente assim, ó. Depois você pode tomar banho, que ainda fica com o cheiro. É um cheiro bem forte mesmo. E às vezes você não sente ele de longe. Você se sente quando está perto. De longe daqui, lá daquela ponta do sofá, mais ou menos daqui, você não está se sentindo assim, não. Mas se você chegar perto aqui, mais ou menos aqui, você está mexendo, você sente o cheiro, tem infecção. Então, é muito forte, né? Aí ela, tive que dar um banho, porque não teve jeito. E a gente vai estar depois dando outro banho nela aí também, com medicamento, para poder estar ajudando ela também por fora. Mas com fé em Deus, ela vai ficar boazinha. Ainda bem que não tem nada quebrado nela. Não vai enquanto tem alguma coisa quebrada, alguma coisa fraturada, que aí o bicho pega bastante mesmo, né? E até mesmo eu tenho uma amiga minha que comentou, você está trocando as palavras, você está com sono e tal. Gente, é por causa que é o seguinte, ultimamente para mim dormir está complicado, né? Está muito complicado para mim dormir. Por quê? Porque vieram os cachorros para cá, aí eu já fiquei ruim para dormir durante um bom tempo. A cachorra mesmo que fugiu, infelizmente, durante o período que ela estava aqui, a gente não conseguiu dormir, por causa que ela uivava muito, muito. Ela era de dia, de tarde e de noite, uivando, querendo ir para a rua. Então, tipo assim, a primeira oportunidade que ela achou de ir para a rua, ela foi. E o pessoal aí mandou a foto, né? Do uma cachorra, muito parecido com ela. Mas não rasguei não, o moço está precisando fazer outras camisas. Está rasguei minha camisa. Eita, nossa. Então, eu achei muito parecido com ela. Mas não era ela, né? Eu fiquei até feliz. A hora que eu vi, até achei que era ela. Mas não era ela não. O pessoal pegou e foi lá para ver e tal. Infelizmente, foi alarme falso, né? Mas eles estão na busca, estão procurando. Lá em Montes Claros, eles colocaram a mãoz dela bem grande lá, próximo ao posto. Isso daí é muito bom. Muita gente de Montes Claros com certeza viu, né? Se você é de Montes Claros e viu, comenta aí. Está certo? Ou se viu no Instagram, comenta aí. Está certo? Quem ainda não viu, vai lá no Instagram, franciscanhasbrasil, vai lá e compartilha. Está certo? Compartilha aí, por causa que o compartilhamento ajuda muito mesmo. Está certo? E outra coisa também que eu queria falar com vocês aqui, em relação aos cachorros que estão aqui, em casa. A cachorrinha que foi atropelada, que perdeu parte da pata, ela já foi recuperada 100%. E aí, quem é que vai adotar? Dá para adoção. O cachorrinho que chegou aqui urinando nas pernas, querendo morder, morrendo de medo, só precisava de atenção. Só precisava de paciência com ele durante um tempo. Só precisava comer na mão da gente. Só precisava ter aquela confiança, que quando você fazia assim com a mão, não quer dizer que você ia bater nele. Toda hora que eu mexia com a mão, ele já corria. Se eu pegasse alguma coisa, ele corria. Ele escondia e chegava a urinar. Quando ia pegar nele, ele rosnava e queria morder, porque ele achava que a gente ia bater nele, bater no cachorro. Então, isso daí é bem complicado, é bem delicado, porque para poder ganhar confiança do bichinho, às vezes demora um pouco, mas no caso dele foi bem rápido. É um filhote, gente. Um cachorro mega carinhoso. Não sei nem como a pessoa tem coragem de maltratar um bichinho daquilo. Dá dó, né? Vocês viram no vídeo passado, como que tal? Como que tal rosnando e tal, depois de boa? Quem não acompanhou, dá uma olhadinha nos outros vídeos, vai ver o menino que trouxe aí na porta, relatou tudo em relação ao cachorrinho, o cachorrinho e também em relação na mão do menino mesmo, o cachorro já estava urinando de medo. Urinou no menino tudo, e a gente ia pegar nele, rosnava e urinava de medo. Então, tipo assim, queria até morder, quando nos dois primeiros dias mesmo que eu fui mexer ali, que soltei ele, correu lá para ele do caninho, escondeu de novo. Então, é um pouco complicado, gente. Mas depois a gente vê o resultado e é muito gratificante a questão dos resultados. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que acompanham os vídeos e que estão acompanhando até agora nesse exato momento, né? Muito obrigado mesmo a todos vocês. Então, gente, é isso. Depois eu vou estar trazendo mais informações, inclusive mesmo sobre a cachorra que está em Montes Claros, para poder passar pela cirurgia, né? Por causa que, infelizmente, o carro atropelou ela. O cara passou as duas rodas do carro em cima da cachorra. É igual eu falei, né? O pessoal falou, mas será que ele não viu? Cara, eu não sei. Sabe por que eu não sei? Ou então, deve que era surdo, né? Por causa que o pessoal dentro do restaurante, pelo visto, escutou e do posto escutou, né? Então, quem está dentro do carro não vai escutar? Diz que a cachorra gritou demais da conta. Gritou muito mesmo, né? E passou não foi só uma roda. Passou foi as duas rodas. Passou uma, e após acelerou, e passou a outra. E aí, a cachorra ficou lá. Nessa situação durante esse tempo todo. E agora, graças a Deus aí, a gente lançou a vaquinha, né? Apareceram algumas pessoas ainda complicando a situação da gente tratar da cachorra, mas graças a Deus aí, né? A gente tem paciência. Tem que ter paciência, né? Quem usa o meu lugar aqui, não ia ter paciência, não. Ia falar o quê? Pensa mesmo, não pode. Se fosse a Andréia mesmo aqui respondendo, ia sair tanta coisa. Ah, se fosse Bruna mesmo, ixi, Maria. Coloca ela para responder uns comentários. Aí, gente, essa situação aí é um pouco delicada, né? E agora chegou essa outra cachorra. A cachorrinha está aí nessa situação. Então, igual eu falei, quem quiser pegar ela e já levar para a clínica e deixar internada, pode entrar em contato comigo. Pode pegar e pode levar. Tranquilo? Enquanto isso, a gente já está começando a medicar ela em sobreorientação do veterinário. A gente está em contato com ele. Está tudo certinho. Mas tem alguns exames que ela vai ter que fazer, né? Ela se alimentou muito bem. Eu estava olhando ali e ela não está com diarreia ainda bem. O cachorro quando está com diarreia ruim demais, porque tudo que ele come, o organismo nem suca direito aquilo, né? Aí já joga tudo para fora. E rapidinho também, o cachorro pode ficar desidratado quando está com diarreia. E além que complica muito. Então, é doido, viu gente? Tem uns negócios que tiram o sono da gente. Mas faz parte. Faz parte. E outra coisa, essa questão de ficar com um monte de gato, com um monte de cachorro, não posso ficar. Tem algumas pessoas, gente, que infelizmente, eles querem ajudar os cachorros, ajudar os gatos, e vai acolhendo, toda colina, 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 colina. Chega a um certo ponto que já não tem mais espaço. É difícil. Inclusive aqui mesmo, estou começando a ter um pouco desse problema aí, viu? Estou começando. A cachorrinha mesmo que foi atropelada, a gente está tentando doar. Ela já até tem. Ninguém está querendo a bichinha. Aí tem gente que fala, ah não, tem que ter paciência, vai doar. E você não doa? Paciência a gente já teve, né? Desde quando ela chegou aqui até nascer carne, naquele osso, ficar passando pulmada naquele osso dela. Que era o osso, gente. Não tinha carne nenhuma. Era o osso. Tinha o osso aqui e o osso aqui. A carninha estava lá de casa. Enfaxando tudo, trocando curativo, todo dia, dando remédio todo dia. Até de madrugada dando remédio para poder curar. Aí depois curou, agora é só doar. Mas cadê o adotante? Não tem. Então a gente passa por toda aquela fase difícil, cansativa, arriscada, porque pode dar uma infecção. Aí você vai cuidar. Aí dá uma infecção. Aí lascou. Aí tem que cuidar da infecção. Aí pode complicar mais. Latinha. Tá latinha por quê? Tá do outro lado da grade ali, ó. E tá querendo vir aqui para frente. Aí ela fica latinha. Se colocar no canil, ela late. No vídeo passado mesmo, que tava mexendo com o cachorro que apareceu até o louro, né? O louro colocou o louro no muro de novo e já voou lá para o outro pau. O que que acontece? Olha só como que é a situação. Quando coloca lá no canil, ela fica latindo muito. Quando coloca no fundo, late muito também. Então é complicado, né? Então é aquela questão que ela gosta de ficar mais solta. Olha, olha. Nossa, abrir a boca e solucir ao mesmo tempo. Agora pronto. Eiga, dá pra ser? Então, gente, é o seguinte. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo carinho de todos. Muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até agora. Espero que vocês tenham entendido em relação à cachorra, né? Por que a gente ainda não mandou ela para a clínica. O que vocês viram aí que a outra ainda está em processo. A gente sabe nem quanto que vai ficar direito. Até o momento, a fatura já passou de 4 mil reais. Mas, graças a Deus, a gente já arrecadou praticamente isso, né? A gente já tem esse dinheiro praticamente. Só que é aquela questão, né? A gente está usando dinheiro aí que ia ser de castração também, né? Mas a vaquinha está lá. De vez em quando, o pessoal vai lá e ajuda. Em poucos dias, né? Dois dias, a gente está praticamente batendo a meta lá da vaquinha. E isso daí vai estar ajudando muito, muito, muito. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente está passando por aqui pra avisar vocês que a Rajadinha vai passar todo o procedimento cirúrgico que a gente está tão esperando, né? O procedimento que está todo mundo aguardando. A gente ora a Deus, roga a Deus que tudo dê certo nesse procedimento dela. Eu estou aqui com os meus colegas médicos veterinários, cirurgiões, que vão se apresentar. Meu nome é doutora Samanta, prazer. Oi, doutor Paulo. A gente está na tua inscrição e vai dar tudo certo. Isso, a gente pede aí a vocês que rezem, que orem, manda a energia positiva pra gente, pra Rajadinha, que vai dar tudo certo. Mais tarde a gente volta pra mostrar os resultados. tá certo? Pega. Onde é que você está indo, Frederico? Eu de onde você, viu? Malandro. 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 Ixi, nossa, gente. Então, gente, é isso. Mete um like nesse vídeo. Eu vou estar servindo para os cachorros, né? O Next Guard. Isso que vai estar ajudando muito mesmo. Ah, gente. Deixa eu falar com vocês aqui uma coisa muito importante que eu esqueci de falar com vocês. Quem assistiu esse vídeo até no final aqui, quem é de muitos claros, cara, vai ter um... vai ter uma oportunidade boa aí, viu? Também por isso que é bom assistir o vídeo e tudo que às vezes eu esqueço os treinos, mas no final eu lembro. Quem cria cachorro aí de muitos claros, quiser comprar ração com preço em conta, acabei de fazer parceria aí, né, com o Paulo e o Natsu, gente. Eles acompanham o canal já há bastante tempo, eles gostam do conteúdo, né? Natsu, o meu gente até participou de vídeo aqui em casa também, sempre vinha aqui em casa, né? E agora está morando em muitos claros. A família dele é aqui de Francisco Sá. Então, é gente da gente, né? É gente fina pra caramba. Aí, o gato... Ei, vem pra cá. Um buraco aí, eu mostrei a escada aí. Federico, vem pra cá. Vem cá. Vem cá, monso. Espera aí se o gato vai pro lado. Pule não, moço. Se pular é suicídio. E outra coisa muito importante, quer ganhar desconto em ração, é só chegar lá e falar assim, ó, vim pelo Cães Brasil, lá do Chico, do YouTube e tal. Chega lá e fala com eles. Vou deixar aqui na descrição o WhatsApp deles pra você poder comprar ração na mão deles, né? A primeira compra tem 5% de desconto. Aí, a pessoa fala, ah, mas é só na primeira compra 5%? É, gente. É só na primeira compra. Porém, é aquela questão. O preço deles é bem mais em conta, né? Vocês vão ver que o preço já é diferenciado, ainda com mais 5% vai ficar mais diferenciado ainda. Mas você acha aí, então, quer dizer que nos próximos, nas próximas compras e tal, você não vai ter desconto, vai ter essas coisas, não? Não, não vai ter bem desconto, mas o preço também é bom. Porém, gente, tem um diferencial. Quando você vai ter desconto em ração, por exemplo, ó, pra você ver, presta bem atenção. Quando você vai ter desconto em ração, muitas vezes tem que comprar 10 sacos, por exemplo, né? Ou então, bastante saco de uma vez pra poder ter desconto, não é? Lá, não. Lá você faz o seguinte, você pode comprar um saco hoje, um saco amanhã, um mês e tal, faz lá o cadastro, bonitinho, né? Que aí, assim que bater 10 sacos de ração que você comprou, você aí vai lá e ganha mais um. Olha que maravilha, a cada 10 sacos de ração comprados, você ganha um, independente se é comprado de uma vez ou comprado parcelado. Você vai ganhar um saco de ração do mesmo jeito, né? Nem todo mundo faz isso, não é? A maioria do pessoal, eles dão desconto quando você compra 10 sacos de ração de uma vez, por exemplo, aí você vai e ganha um, né? Às vezes, ou ganha um desconto, não é? Lá não, lá toda vez que você compra 10 sacos de ração, você ganha um saco. Olha pra você ver que maravilha. Então, é bom demais, você junta aí com seus amigos, por exemplo, junta aí, não, vamos comprar 10 sacos de ração, né? Na primeira compra, olha só, já vai ganhar 5% de desconto, beleza? Na primeira compra. Maravilha? Beleza. Aí, você já ganha um saco de ração também, vai que você compra 10 sacos, né? Juntou os amigos, 10 amigos e comprou tudo de uma vez no seu nome, por exemplo. Vocês ganham um saco de ração. aí, vocês vai aí no 2 ou 1, né? 3, 2 ou 1, 5, 4, 3, 2 ou 1, 10, 9, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ou 1, sei lá, pra ver quem é que... Será que tem isso? Eu acho que deve ter. Aí, pra ver quem é que vai ganhar essa ração, entendeu? Então, vocês veem o que que faz aí. Mas aí, cada 10 sacos de ração comprado, né? Vamos supor, todo mês, vocês compram 10 sacos de ração. É 10 pessoas, ou seja, o saco de ração vai durar um mês. Então, todo mês, para e pensa, todo mês, vocês vão comprar 10 sacos de ração por mês, todo mês, vocês vão ter um saco de ração, ué? Todo mês, alguém aí do grupo de 10 ganha um saco de ração? Todo mês, ou seja, todo mês, alguém compra um saco e leva dois. Comprou um saco e leva dois. Todo mês vai ter um assim, né? Então, é bom mesmo juntar um grupinho aí, entre em contato com o Nato, só agora mesmo, porque todo mês, a maioria, todo mês, você tem que comprar ração, não tem? Aí, você vai ali e compra um saco, aí depois, acabou aquele, você vai comprar mais outro, compra logo um grupo, junta logo, compra 10 de uma vez, entendeu? Aí, você recebe o seu e ainda concorre mais um, né? Por causa que, esquece não, quem é que vai comprar os 10 sacos de ração é a pessoa que vai pegar um saco a mais, né? Então, não vai que a pessoa vai com esperteza aí, fala, não, vamos juntar aí, vamos comprar 10 sacos e vai dar um desconto, ele tem aquele descontinho, beleza, mas a pessoa que comprou os 10 sacos, pode ter certeza que ele ganhou mais um saco, né? Então, fica ligado, fica ligeiro nisso aí. Agora, se você quiser comprar 10 sacos você mesmo, você já ganha mais um saco de ração. Tem que ele soltar a cachorra, não tem jeito, não. A cachorra, na verdade, ela não está presa, ela está nessa parte aqui do fundo, onde pode correr daqui, para aqui, ainda correr, o beco todo, ainda voltar, mas ela quer ficar no quintal todo livre para ela. Aí ela pega e fica ali na grade latinha, quando coloca no canário fica latinha para sair, é um desespero dele. Beleza, gente? Então, fica aí, né, o comunicado em relação às rações e mais uma coisa. Como eles agora se tornaram parceiros da gente aqui, dessa forma de indicar as rações, além de eu mesmo, por exemplo, se eu for comprar ração cada 10 sacos, eu vou ganhar um saco de ração, ou então se eu for comprando aos poucos, eu vou ganhar um saco de ração, tem a Andréia que vai estar me ajudando também com ração. Então, gente, cara, graças a Deus as coisas estão fluindo bem, estão fluindo bem. E além do mais, tem mais uma novidade. Eles, a primeira vez aqui, gente, no canal, por isso, vão dar preferência para o Nato, para o Paulo. Por quê, gente? Porque eles, cada saco de ração que vocês compraram na mão deles, vocês vão estar ajudando o canal. Olha só que maravilha. Eu vou estar ganhando aí uma pequena comissão por cada saco de ração que for vendido. Então, nunca aconteceu isso aqui para mim. Ah, vender o saco de ração você ganha uma comissão. Ah, vender tal coisa. Não. Até já teve isso um tempo atrás, mas era para o site e tal, tinha que usar código. E era aquele negócio que era meio complicado. Então, agora dessa forma aí não. Dessa forma, o pessoal de Montes Claros mesmo, ou aqui mesmo da região, que dá para comprar na mão deles, já chega e fala, olha, eu estou comprando aqui pelo Cães Brasil. Fala isso. porque você falando isso aí, eles já identificam, vocês viram aqui no canal e tal, e está comprando. Aí já é uma comissãozinha. Porque se você comprar ração em atacado e for vender, infelizmente, o lucro já é pouco. E ainda dá comissão para alguém para poder dar uma divulgada e é menor ainda. mas é que o negócio pouco com Deus é muito. Então, se bastante gente comprar ração de pouquinho em pouquinho, isso aí vai ser monte. Mas, você está doido? Olha que maravilha. Então, dê preferência para eles aí que vocês vão estar também ajudando aqui o canal. Está certo? Então, Nathson, muito obrigado mesmo pela parceria. Muito obrigado aí também, Paulinho. E um abraço pessoal para toda a galera de Montes Claros que sempre vem fortalecendo. O pessoal também fora do Brasil que sempre está aí junto com a gente, a galera de Portugal. o pessoal também da França que acompanha a gente, o pessoal também da Angola, de Moçambique. Quem mais, gente? Tem um pessoal que quando eles comenta Paraguai, o pessoal do Paraguai também, né? E todas as outras regiões aí, os outros países aí de fora, que o pessoal acompanha a gente aqui. É um salve especial para a Luana que está lá na França, né? Um abraço especial. Eu morava aqui em Montes Claros, mudou para a França, estava passando frio, coitado, mas faz parte, né? Mas é isso daí. E também um abraço especial para a Luz da Madrugada, que no vídeo passado até mandou para a gente quadros, né? Lindos para caramba. A gente quebrou a cabeça um pouquinho para poder estar entendendo ali como que montava eles logo de cara, mas depois a gente pegou a manha. Inclusive, mesmo agora, eu vou estar colocando aquele quadro da praia naquela parede ali e gostaria que vocês acompanhassem. Tá bom? Enquanto isso, pode comentar, pode interagir, pode deixar o like, clica aí no like, certo? Ativa, desativa, ativa e desativa e as notificações, mas deixa ativada, porque às vezes eu atualizei esse negócio de notificações, beleza? Vocês vão lá em notificações, desativa e ativa de novo. Confesso que está ativado. Tá bom? Lá no Instagram, no Instagram é travado desde o ano passado, né? Mas mesmo assim, vai lá, tenta ver a questão de notificações, comenta, interage, para a plataforma impulsionar lá, porque meio que bugou o que era Francisco Bora Brasil e eu passei para Francisco Crens Brasil. A partir do momento que eu fiz isso aí, travou que é negócio lá, que a divulgação mais era o outro. Então as plataformas, quando manda, manda para o outro. Eu também tenho o outro, mas o outro, guarda e mexe lá. Então quem puder divulgar, divulguei, é Francisco Crens Brasil e quem está seguindo o Instagram, segue lá, Francisco Crens Brasil. Lembrando, a gente também tem outro canalzinho, muita gente está acompanhando aqui, não sabe, está aqui na descrição desse vídeo do nosso outro canal. Vai lá, dá uma força que a gente precisa movimentar o outro canal também, então tem tempo para poder postar vídeo, mas assista os vídeos que tem lá, sempre que der, tá bom? Então assim que terminar esse vídeo, vai na descrição e vai lá, beleza? Lá é o Francisco Crens Brasil, dá uma olhadinha lá, certinho, o link está aqui na descrição, clica e assiste os vídeos porque a gente precisa bastante também movimentar lá, tá certo? Então sempre que possível dá uma olhadinha e entra lá. Eu vou estar colando o meu quadro, enquanto isso eu vou colocar esse gatinho ali, e esse grama que você está fazendo, desde a hora que você está aqui na minha mão, você está derrindo, você está tomando banho, Eu lambei a pata aqui, aí, para ver, situação. Vou colocar o quadro ali na parede, eu estou doido para ver esse quadro, é que é bonito demais, Enquanto isso, Frederico, vai lá para dentro comer ração. Safado, fica aí doido. Olha aí, gente, que maravilha, isso aqui vai estar ajudando muito, o quadro está aqui dentro, vou estar pegando para me colocar ali na parede, colocar naquela parede ali, e Frederico, vou tentar uma bolinha ali para ele brincar, você já está aqui ou homem de Deus? Já está aqui o Frederico, e o seguinte, aqui, a bolinha, de vez em quando ele até brinca com ela, a caixinha mesmo, que a gente ganhou foi essa daqui, ela já até fez necessidade ali dentro, deu uma cagada meia mola ali, mas já cagou lá dentro, ainda bem que ele está usando, tem até uma pazinha ali para estar pegando, e não está sujando aqui mais, ele estava sujando antes, que misericórdia, estava sujando muito mesmo, e ali naquela cantinha também dá uma cagada, aí eu coloquei o tapetinho ali, e está fazendo necessidade lá, e aqui, tem as vasilhazinhas dele, de água, comida, ração, a ração é a vontade, saco de ração ali, ué, cadê a outra ração? Ah, Jamila tirou a outra ração dali, duvido nada, é dois sacos de ração e só tem uma, é que a outra é coloridinha, ela não gosta de ração coloridinha não, cadê a ração? Eu acho que ela tirou, ela escondeu essa ração, duvido, eu não tirei a ração dali, tinha dois sacos de ração ali, cadê a outra ração? Cadê a Frederica, a ração moço? É, Jamila, você tirou a ração dali, né? Eu acho que foi tudo, duvido nada, mas cadê a ração? deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, aqui, achei, após que foi ela que tirou, para o gato não comer essa ração aqui, essa ração é de gato, aí é essa aqui mesmo, olha lá, só que ela é coloridinha, tá vendo? Não, vou deixar ali, que o gato está torando de tudo, eu vou colocar a ração à vontade lá, depois ela chega aí, vai tirar de novo, você vai ver, vou colocar aqui do lado, agora ela deve estar assistindo esses vídeos, deve estar morrendo de raiva, mas eu vou deixar aqui já, Jamila, ele está comendo das duas rações, aí eu gosto de deixar aqui à vontade, aí ele entra, toma água, come, ó, vamos ver, tem gente que fala assim, ah, o gato não toma água parada não, e eu tomo, gente, desde quando chegou ali, a água está parada, tá vendo? E eu tomo água, tomo água aqui, tomo água naquele outro lado também, eu vi gente falando que não, o gato só toma água corrente, aí eu pensei, ué, como assim, eu vou ter que ter uma cachoeira, uma cascata em casa, aí eu falei, esse tem que estar estranho, ó, tem mais ração aqui, tá vendo? Tem ração aqui, tem dois sacos de ração ali, né, deixa eu ver se aqui se é ração mesmo, talvez nem é ração, eu estou contando a mentira, deixa eu ver se é ração, nem é ração, aí ela tem mais se é outra raçãozinha aqui também, ó, e também é ração também, ela trouxe ração até dos gatos dela, ela cria gato lá também, ó o que que ela trouxe aqui também, gente, Jamil, brigadão, viu, que ela vai ficar com raio, ah, não deu pro gato, calma, calma que eu vou dar pro gato, o, 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 o patezinho aí, é que tá comendo ainda a ração ali, vamos com calma, senão vai engordar o gato demais, vamos verificar aqui se é mesmo, se é ração, mas é, olha lá, é ração, aí, ó, menino, é ração com força, tá vendo, pessoal, às vezes traz os bichos aí, gente, ajuda, isso aqui tudo foi ela que trouxe, Jamil, brigadão aí, viu, eu não vi que você tinha tirado a ração não, com certeza você que tirou, que eu não tirei, aí, eu deixo ali a vontade pro gato, aí ele come, na ter, a barriga ficar de jeito, é o tamanho da pança, então eu deixo a vontade aí, pra ele ir lá, comer, beber, fica de boa mesmo, toda hora ele tora, né, tem a casinha ali, pra ele dormir, ele entra lá dentro e dorme, né, nego, só que ele é safado, ele sobe aqui em cima desse, que que foi, moço, tá dando uns pulos na minha perna aí, e aí, que que foi, gato, solta, gato, eita não, já basta os cachorros pulando minha perna, agora tem um gato, aí tem a hora que, ele sobe ali, eu acho que é naquela cadeira, e vai subindo ali pra cima, a caixa da placa de um milhão, sobe ali pra cima, se vacilar, porque hoje ele entrar, tem ali naquele, é mesmo, ele não pula não, pula, daqui ali, acho que é meio difícil, porque se ele pular ali pra dentro, ele acaba morando lá dentro, olha lá a situação, ou ele ajeitando pra dar uma cagada, ô moço, caga na areia, peraí, vem cá, segura, 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 solta o barro não, dá uma cagada aqui dentro, caga lá moço, dá uma cagada lá, dele, vamos trocar esses trem aí, e vai dar uma cagada, dá uma cagadinha, eita mal, deu uma cagada, tá cagando ou tá urinando, eu não sei, só sei que tá concentrado ali, tá concentrado, trocar agora, esse tapetinho aí, que tá imundo, sujou agora, ô moço, a areia tá mais pra baixo um pouco, aí deu uma mijada, deu uma mijada, aí, dá uma mijada, tá limpando a pata, porque triscou na areia, ô moço, ia pisar na bosta, deixa ele, deu uma mijada, não deu uma cagada, não deu uma mijada, deixa eu tirar ele, vou trocar esse trem daqui, daqui a pouquinho eu troco, porque eu tenho que tirar aquele negócio dali, eu tiro isso daqui, quero dar de tirar também, pra poder substituir, olha o pacotão que tem lá, tem um tantão, e aí e aí e aí Amém. 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 Tá certo. Então gente. É isso. Lembrando que o gatinho está para adoção. A cachorrinha. Que ela tem duas marcas de coração. Também está para adoção. E a cachorra. Chegou aí daquela situação. só a gente vai estar cuidando dela, né? E se Deus quiser, ela vai ficar boazinha. É igual mãe que tava me questionando bastante, né? Elas vão falar assim, o Francisco tá sobrecarregando demais, tá pegando esse cachorro pra mexer, e se você não tá tendo tempo pra comer direito, pra dormir, se tem que descansar, aí você quer... Mãe, calma. Eu sei que a senhora me preocupa, mas se Deus quiser, vai dar certo, eu vou ficar pegando esse cachorro, mano. Eu não vou ficar pegando cachorro. Já falei que eu ia pegar pra ver esse cachorro, eu não vou pegar mais. Tá bom? Tô pegando só esse, só pra cuidar. Depois nós, nós não pegamos mais. Beleza? Fica de boa aí, mete um like, compartilha os vídeos, e assim que tiver mais atualização em relação a cachorro que foi passar por cirurgia, né? Das perninhas, a gente vai tá trazendo aqui, né? E olha só que maravilha que ficou esse quadro. Gostei muito, viu? Forte abraço, e agora sei que tá filmando aqui dentro, o quadro vai tá aparecendo aí. E o outro ali do pitbull caiu um pedaço dele, depois eu tenho que comprar aquela fita dupla fácil pra tá colando, que é dessa aqui, ó. Colando o outro lado, infelizmente caiu atrás do sofá, lascaram o cara do vento da janela, fica batendo assim, até hora que descola. Gente, é isso daí. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Andréia, muito obrigado por tudo também. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o vídeo, e deixa o like. Beleza, gente? Tô indo nessa, que eu tô na hora de pegar minha marmita, tem que correr lá, senão depois eles fecham e eu fico sem almoçar. Tamo junto, gente! Tchau, tchau!